Seja bem-vindo de novo ao nosso canal católico. Nós estamos vivendo a poderosa novena aos Anjos da Guarda, aos Santos Anjos. Hoje é o oitavo dia desta novena. Oitavo dia. Meus irmãos, que alegria nós temos vivido todo esse percurso até aqui. Amanhã é o nono dia e domingo nós vamos juntos celebrarmos na Missa Dominical a experiência do dia do nosso Anjo da Guarda. Pegue a sua vela, segure a mão do seu Anjo da Guarda e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó docíssimo consolador de minha alma, meu santo Anjo da Guarda, que por suaves inspirações me reconfortas nas vicissitudes da vida presente e em todos os temores da vida futura. Eu te saúdo e te agradeço em união com todo o coro. Qual o coro de hoje? Qual o coro de hoje? Com todo o coro dos querubins, que cheios da ciência de Deus, são encarregados de iluminar a nossa ignorância. Eu te peço, te peço insistentemente, assisti-me e assisti também esses irmãos que rezam comigo essa novena. Consola-nos, tanto nas adversidades atuais, quanto na última agonia, para que, seduzido pela doçura divina, nós fechemos o nosso coração a todos os atrativos enganadores desta terra, a fim de repousar na esperança da felicidade eterna. Amém. Vamos rezar juntos? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Eu te dou a minha mão e prometo de coração, que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Meus irmãos, antes de nós fazermos as orações que nós fazemos todo dia, devo confessar a você que o Santo do Dia, cada dia a mais, tem atingido a mais pessoas. Ajudai-nos, visite o Santo do Dia, hoje é dia de São Jerônimo, e compartilhe também. Rezemos juntos. Rogai por nós, bem-aventurados anjos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave. Orelos, ó Deus, que por inefável providência, vos dignais enviar vossos santos anjos, a fim de nos guardarem, dai-nos a graça de, aqui na terra, colher os efeitos de sua proteção eficaz, e partilhar um dia da sua felicidade. Nós vulo pedimos pelos béritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. E agora, vamos fazer as orações que fazemos, as orações para todos os dias. Santo anjo da guarda, ajudai-nos, desculpa, guardai-nos de todas as ciladas do inimigo associoso, Deus, vinde e dê o auxílio, apressai-vos, Senhor, em socorrer-me, socorrer a mim, e a esses irmãos que rezam comigo, que colocaram os pedidos de oração aqui nos comentários. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó santo anjo da minha guarda, dou-vos graças pelos cuidados que tivestes comigo desde os primeiros dias de minha vida, livrando-me dos perigos espirituais e corporais. Ajudai-me com as suas santas aparições. Meus irmãos, os santos anjos aparecem a nós. Clica aqui no nome do meu oratório católico, na playlist, procura santos anjos, lá tem algumas formações. Para que, sendo fiel a elas, consiga viver santamente neste mundo e gozar depois de vossa companhia na Pátria Celestial. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Veio a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus irmãos, que alegria poder rezar esta novena contigo. Hoje foi até um pouco menor o dia. Amanhã estaremos juntos para celebrarmos o último dia da novena ao nosso fiel amigo, nosso santo anjo da guarda. Se você puder, compartilhe este vídeo com outras pessoas, com seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, do Facebook e assim por diante. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixa bem isso aí.